Foi dentro desse contexto político que os alunos da Faculdade Politécnica da Bahia começaram uma greve contra o interventor nomeado por Vargas para a Bahia, um cara chamado Juraci Magalhães. Os jovens em greve se revoltaram tanto contra Vargas, por ter se tornado meio que um ditador no poder, quanto contra o Juraci, que era quem colocava as ordens de Getúlio em prática. Depois de alguns dias dentro do colégio, os alunos foram classificados como reacionários, porque lutavam contra os revolucionários de 1930. A polícia da Bahia entrou em confronto armado com os estudantes, alguns saíram feridos e todos foram presos. Carlos Marighella vivenciou sua primeira prisão política por conta desse evento. Pessoal, como vamos ver mais pra frente, Marighella será militante do Partido Comunista e ele será preso muitas vezes por esse motivo. Esse é um corte do podcast História em Meia Hora. Ouça o episódio completo gratuitamente lá no Spotify. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri